Vamos trazer agora a história do Vanderlei? Olha, para o que você está fazendo para assistir comigo essa sequência de reportagens inéditas, exclusivas, e são histórias da vida real. Acaba de chegar uma informação importante desse caso, que é a morte misteriosa de Vanderlei. O Vanderlei, que vai aparecer aqui, era um gerente de uma empresa, tinha 51 anos, pai de três filhos, e ele tinha acabado de chegar no trabalho em Poá, aqui na Grande São Paulo. Ele estaciona o carro, mas antes de sair do veículo, um homem para outro carro bem ao lado do carro dele e começa a atirar. O Vanderlei tentou escapar, mas não conseguiu. Esse homem que abriu fogo, matou o Vanderlei e fugiu sem levar nada. Você se lembra que eu falei agora há pouco que tem uma novidade esse caso. O Vanderlei, ele não teve tempo nem de descer do carro, só que acaba de chegar uma pista importante para a polícia. Qual é essa informação? O atirador estava em um carro que já foi identificado. É um carro de uma locadora. Olha só, essa informação acaba de chegar. Vamos ver a reportagem. O mistério é do tamanho do portão da empresa. O que aconteceu daqui para dentro, durante a manhã, só algumas pessoas viram. Mas elas contam apenas para a polícia. A testemunha não grava entrevista nem mesmo por telefone. É um homem que trabalha aqui. Ele contou aos investigadores que o colega dele chegou para trabalhar logo cedo, como sempre fazia. Entrou com o carro, estacionou no pátio, mas antes mesmo de sair do veículo, foi atingido por vários tiros. Os disparos partiram de um carro branco, identificado em seguida pela polícia. A testemunha não sabe dizer se os tiros vieram do motorista ou de algum passageiro que estava no veículo. A polícia decretou sigilo nas investigações. O atirador fugiu em seguida, no mesmo carro, que é roubado e está no nome de uma locadora. O homem atingido morreu na hora. É Vanderlei Arruda, de 51 anos, gerente da empresa, que atua no setor automotivo. O Vanderlei é uma pessoa de bem, você vai poder checar isso na delegacia. Nunca teve um processo criminal, sequer, em toda a vida. Nunca respondeu a um só inquérito policial, a um processo. Vanderlei é uma pessoa totalmente de bem. Pai de família. Vanderlei tinha três filhos. Obviamente que vai fazer muita falta. O velório ocorreu em Suzano e o enterro em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Quem convivia com Vanderlei, não sabia de nenhuma ameaça. Absolutamente nada. Não se sabe se nada, nada, nada que possa, assim, que a família pudesse saber de algo que, nesse sentido. Não tem, não tem. E deixa o caso ainda mais misterioso. Deixa porque, justamente porque o Vanderlei não era envolvido com absolutamente nada de ilícito, de crime. Nada, nada, nada. Entendeu? Então, a situação deixou a família bastante chocada com esse evento trágico aí. Bom, essa informação, ela é importante que o carro era de uma locadora. Aí você fala, continua, mas o carro era roubado. Mas é aí que está a investigação da polícia. A polícia descobre que o carro é roubado, mas sabe que o carro era de uma empresa que aluga, de uma locadora. Vai até o local, descobre onde o carro foi roubado, busca as câmeras de segurança e a polícia já tem uma imagem. A polícia já tem um nome, um rosto. E aí depois a polícia vai atrás de um nome. Então, essa investigação está só começando. Essa investigação está só começando.